Ei pessoal, muito bom dia! Tudo bem com vocês? Olha eu aí de volta, pessoal. Doutor Marcelo Suave aqui, dando um alô a todos vocês que me seguem, vocês que oraram por mim, graças a Deus. Nessa cirurgia que eu fiz ontem, né pessoal? Não é fácil, viu pessoal? Passei alguns perrengues. Graças a Deus, deu tudo certo. Infelizmente, eu não vou poder mostrar minha cara a vocês, porque eu já era feio, agora fiquei pior ainda. Mas estou aqui, pessoal. Estou aqui nesse dia tão importante para cada um de vocês, para dizer que hoje, pessoal, terça-feira, conforme o prometido, o Marcelo Segredo vai protocolar nosso ZEP, o nosso grande protocolo, as mais de 30 mil assinaturas que nós conseguimos coletar com cada um de vocês. E eu prometi a vocês, eu mesmo, eu não aparecendo fisicamente, mas eu estou com cada um de vocês. Nós vamos lutar por você. E se Deus quiser, pessoal, a partir das 4 da tarde, 4 e pouco, o Marcelo Segredo estará indo protocolar. Ele também não teve uma noite agradável, passou a noite toda no hospital com o pai dele, e a gente tem que cuidar mesmo dos nossos velhinhos, né? Eu não tenho nem pai, nem mãe mais, mas quem tem, tem que dar valor aos nossos idosos, que tanto sofreram nesta vida, para que nós, filhos, hoje, possamos ter um pouco de dignidade, graças ao trabalho de cada um de vocês. Seja na educação, vocês que ajudaram a formar um filho, a gente que é pai sabe a grandiosidade que é ser pai e a responsabilidade. E queria tranquilizar vocês que, assim que o Marcelo protocolar, nós vamos estar anunciando, inclusive no meu Instagram, você quiser entrar no meu Instagram, pessoal, você é só você ir abaixo desse vídeo, vai estar tudo lá. Meu Instagram, o meu novo canal, que a partir de hoje, esse canal aqui, você sabe, será aí alvo de muitas denúncias, muita perseguição por parte dos bancos. Então, eu queria muito que você se inscrevesse no meu outro canal, que me seguisse no meu Instagram, porque esse canal aqui, infelizmente, eu não sei quanto tempo vai estar no ar. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem sempre com a gente. Tantas mensagens de carinho recebi. Logo, logo eu vou poder aparecer, mostrar minha cara a vocês. Não está muito bonita, não. Mas era necessário, foi tudo bem, graças a vocês que oraram, graças a vocês. Eu passei algum sufoco, viu, pessoal? Não é fácil, não. Mas, graças a Deus, estou melhor, viu? Muito obrigado por vocês lutarem por mim. Mais tarde, eu vou postar uma foto do Marcelo protocolando as assinaturas na SUSEP. E amanhã seguiremos para Banco Central, viu, pessoal? Nós vamos para cima tentar buscar esse dinheirinho que está lá, pessoal. Essa grana que está lá, somente esperando isso, para a gente poder trazer para casa. Fácil? Não é. Não é fácil, pessoal. Eu sei que não é. Eu fiz uma enquete e pude perceber, pessoal, que muita gente ainda sequer tem o contrato. Mas não tem o contrato, pessoal, não é porque é desleixo, não. Não tem o contrato. É porque os bancos não entregam, pessoal. Eles não entregam porque eles não querem entregar o ouro, né? Entregar o ouro porque nesse contrato tem muita coisa errada. Mas fique tranquilo, já estou aí buscando um mecanismo, pessoal, para a gente poder derrubar esse sistema e trazer o seu contrato na sua mão. É fundamental, pessoal, que todos vocês tenham o seu contrato em suas mãos. Fácil? Quem falou que é fácil? Estou aqui, pessoal, nesse momento, agora, na tela do meu computador aqui, ó, eu fiz uma enquete. Está aqui, na tela do meu computador, pessoal, e você pode ver, está aí. Olha, quem tem seus contratos consignados em mãos? 35% tem. 65% não tem. O dobro das pessoas, pessoal, não tem. Nós temos 924 votos. Ou seja, mais da metade das pessoas não tem o contrato. Essas pessoas terão muita dificuldade em estar recebendo. Por quê? Não comprova. E aí, agora, pessoal, agora você que votou, você que está nos grupos, nós vamos tentar colocar esse dinheiro na sua mão, mas nós precisamos lutar para esses 65%, pessoal, que sequer têm contrato. Nós precisamos ajudar todo mundo aqui, pessoal. Não é somente um ou dois. Aqui nós somos família. O bom soldado, pessoal, que está numa guerra, e se tiver um soldado ferido, eles não abandonam para trás, pessoal. Eles colocam nas costas e levam. Parceria é isso. Parceria é parceria, pessoal. Leva para casa. E aí, vocês, soldados, que já receberam, eu convido a você a nós voltarmos e buscarmos esses soldados, 65% que estão aí, sem nada na mão, sem nada para comer, tudo subindo, pessoal. Tudo. O gás de cozinha vai subir de novo. Não tem condições, pessoal. A coisa está ficando cada dia mais apertada. E se a gente não abrir o olho, já é que já não está dando, mas se a gente não abrir o olho, daqui a pouco, pessoal, infelizmente, me dói o coração falar isso, mas teremos uma legião de aposentado e pensionista pedinte, isso mesmo, pedinte para poder sobreviver. Olha a situação que nós chegamos ao nosso país. Porque muitos de vocês que me assistem agora recebem R$ 200,00 por mês. Não tem condições. É comprar uma potija de gás e alguns pacotes de macarrão instantâneo, que é barato. Essa é uma realidade. Mas nós estamos aqui, pessoal, de olho e lutando. Se Deus quiser, esse protocolo hoje vai gerar muitos frutos. Amém? Se você acredita nisso, dá um amém aí embaixo. Pessoal, eu sempre digo, eu prefiro ser criticado por uma coisa que eu estou fazendo do que jamais alguém me criticar por algo que eu não fiz. Então, não me arrependo, faria tudo de novo, comprar briga, responder processo, eu não estou nem aí. Eu queria, nesse momento, pessoal, que você curtisse, compartilhasse, pedir desculpas por eu não mostrar meu rosto ainda, mas logo, logo, vou estar de volta. Estou indo para o hospital agora fazer mais um curativo. e pedir a você, curta, pessoal. Aqui embaixo tem um joinha, aqui embaixo você se inscreve, aqui embaixo tem um sininho e aqui embaixo também tem meu Instagram e tem o meu outro canal aqui embaixo. Está tudo aqui embaixo, pessoal. Se inscreva lá. Se inscreva lá. Porque eu não sei até quando estarei neste canal com vocês. Um beijo. Muito obrigado por cada oração. Fica todos com Deus. E aí E aí